Polícia investiga casos de adolescente encontrado morto, ele estava morto, ele estava morto dentro de uma residência. É uma suposta relação com o jogo Baleia Azul. Vamos entender? Fábio Araújo, direto. Olha, estamos na madrugada de quarta-feira aqui na central de flagrantes do bairro do Farol e a nossa equipe tentou acompanhar inclusive imagens que vocês estão vendo agora desse carro que está saindo com o pai de um jovem de apenas 15 anos, o jovem Mário Gabriel Mesquita Tenório da Silva. A polícia civil começa a investigar, ao que tudo indica, um término triste, horrível, supostamente promovido pelo jogo Baleia Azul aqui em Maceió. Todos os policiais civis de plantão aqui na central de flagrantes ficaram estarecidos com a história, com a narrativa do pai. Nós tentamos conversar com ele para passar detalhes de como tudo aconteceu, até para que alguns pais que assistem o plantão Alagoas agora possam ficar espertos, antenados com este jogo desgraçado que vem promovendo o suicídio de alguns jovens adolescentes ao redor do mundo. O relato que foi passado para a polícia civil é de que o jovem Mário Gabriel chegou da escola e ficou trancafiado no seu quarto. Ele residia no Benedito Bentes. A família já tinha costume de que o Mário sempre jogava alguns jogos, só que nos últimos dias ele começou a ficar um pouco mais tempo dentro do quarto, com portas fechadas. Foi então que o pai percebeu, bateu na porta várias vezes, chamando o Gabriel e nada. Silêncio absoluto, os minutos foram passando, as horas o pai achou que o filho estaria dormindo, mas algo, o instinto de pai acabou fazendo com que ele arrombasse a porta do quarto do filho e assim que entrou no quarto, viu a pior cena da vida dele. O filho estaria morto, enforcado e um primo chegou a passar para o pai, que estava desesperado, pegou o filho e fez o socorro rápido, levando a UPA do Benedito Bentes. Esse primo chegou a afirmar para o pai que na tela do computador estava escrito Game Over, que é o fim do jogo, geralmente o término do baleia azul. A Polícia Civil vai pedir uma perícia, vai fazer uma análise para saber se de fato o jovem Mário Gabriel Mesquita Tenório da Silva, de 15 anos, estaria jogando este jogo que vem causando terror por todo o mundo. Esse fato foi registrado no finalzinho da noite, de terça-feira, madrugada de quarta-feira, aqui na Central de Flagrantes, no bairro do Farol. Tentamos conversar com policiais, com delegados aqui na delegacia, mas ninguém quis se pronunciar até esse exato momento. Nos próximos dias, a gente deve ter alguma informação sobre esta morte do jovem de 15 anos, encontrado morto dentro do quarto, na própria casa, e segundo o relato do primo, que inclusive deve estar no boletim de ocorrência, de que na tela do computador teria Game Over. Geralmente o final do jogo desse baleia azul. Maiores informações a gente deve passar aqui no Plantão Alagoas. Siqueira Júnior. Tchau.